Boa tarde a todos. A horária é para cumprir, a meta é para superar e certamente a vida é para celebrar. Bom, sejam todos bem-vindos ao quinto lanchinho que nós realizamos este ano e o número 263. Bastante trabalho. Sabemos isso, né, gente? Vamos lá, Luizete. Vamos lá? Esse é o produto dos lanchinhos. Todos que vieram preparam um texto de 24 linhas com uma pergunta muito simples. Se eu tivesse que melhorar a humanidade, o que você fazia? Três linhas para identificar a pessoa e depois cinco linhas com breve currículo. Desafio grande, mano. Colocar o currículo de Francisco Sena, de Alcimar Cotinho, de Regina, de Silva, em cinco linhas. Mas eu não tenho tempo. E se serviria um desafio para administrar a validade, a capa do livro é assim, sem ser percebido. Torna as coisas ainda mais gostosas. Vamos lá. Esse é um produto que faz parte da nossa cultura. E eu vou falar um pouco disso, muito rapidamente, porque muitas pessoas são vindo aqui pela primeira vez. Tudo bem? Esse é um material de 60 páginas que nós desenvolvemos internamente, que tem o primeiro banho de marco que nós damos a cada pessoa que vem compor a nossa equipe. Trabalho enorme, para Deus. Qual é o objetivo? Mandar para a casa do indivíduo no dia seguinte à contatação. Nós queremos desenvolver a família e mandamos isso como presente. No dia seguinte, se ele chegar aqui com olheiras iguais às minhas, às de Moisés, às de Jorge, é sinal que ele deu. Mas é pouco. Lá tem todo um cronograma de atividades. E volta aí, que está conosco há 15 anos, disse. Como é que você vai fazer para que isso ocorra na veia? Nas veias desse novo funcionário. E conseguimos fazer isso. Está lá. Não é o caso para contar, mas é o caso para dizer que isso está à disposição de qualquer um. Porque aprendemos que só assim a gente cresce. Tem que dividir. Essa é uma característica também da nossa empresa. Mudar. Mudamos todo dia. Não queríamos fazer nada igual. Não sei se vocês perceberam, mas a assinatura dessa semana, uma reunião na Associação Comercial, não foi, professor? Já estávamos conversando e surgiu a ideia de usar o campo de baixo da assinatura como uma forma de levar uma mensagem. Quem não viu isso no pé na assinatura do convite para o Angílio Francisco Sena? Algo que nós brincamos. Seja o prefeito ou seu parceiro. Todo mundo viu? Porque ficou ótimo. É muito fácil reclamar. Nós não queremos simplesmente ser só técnicos. Isso é muito fácil. Nós temos a consciência que queremos ser líderes. estejamos onde estivermos. Só assim nós vamos transformar o nosso Estado, o nosso país, num lugar melhor para as pessoas. Vamos lá, mais este. Ó, vou passar aqui rápido. Você estava falando... Ah, você quer mostrar? Fala lá. Fala e reclamar. Pode. Quanto mais ideias, melhor. Vamos em frente. Essa outra característica é nossa. Nós copiamos. Adoramos copiar. A coisa é boa, nós copiamos. Copiamos, copiamos, repetimos até que entendemos o porquê que aquela coisa foi feita daquela maneira. E depois vem a parte mais gostosa. É fazer diferente para que fique difícil para os demais copiarem. Esse é um exercício constante. Vamos em frente. Essa é a palavra que nós escolhemos para esse evento, para esse lanchinho. Cada lanchinho tem uma palavra. E essa foi escolhida a teto. O foco do lanchinho sempre foi e sempre será, no primeiro momento, a nossa equipe. Queremos ter uma equipe multidisciplinar. Hoje nós temos até um tocador de violino. Só que tem um detalhe. Quando a ideia surgiu e a ideia foi de meu querido amigo Eduardo Moraes de Castro, que me ensina muito, como presidente da Associação Comercial, uma das perguntas que eu fiz a ele com frequência foi, Eduardo, como é que você consegue? E ele disse, Marcos, eu aprendi a engolir sábado. E recentemente ele me deu uma nova versão dessa história. Ele disse para mim, Marcos, eu não ensino, não engolgo só sábado, hoje eu engolgo a lagoa inteira. E eu preciso aprender a engolir sábado para depois aprender a engolir a lagoa inteira. Mas energia é energia pura de Eduardo. E quando ele chega aqui no lanchinho, nós tivemos uma ideia muito boa que nós vamos repetir para vocês. Aí está a energia. Eduardo Moraes de Castro, E.M.C. Veja como tem tudo a ver. Eu tinha que botar esse livro para você, Eduardo. Você sabe que você é muito bem-vindo, o Melita sempre nessa casa. Vem para cá. Boa tarde a todos. Realmente um privilégio. Apresentar Francisco Sena é um privilégio. Não por ele ser um grande sujeito, não por ele ter ocupado o cargo dos mais expressivos na nossa cidade, como o próprio reitor do Universidade Federal, como o ministro da Fundação Gregório do Márcio, ou o Márcio do Márcio do Anos, onde se encontrou um trabalho cultural impressionável, como também pelas entidades que ele participa, pelos conceitos de cultura que ele também indiquece. Mas, mais do que tudo, Francisco Sena é um historiador contemporâneo, hoje talvez o historiador baiano mais atual, onde a gente tem, no momento que o assiste, um momento de prazer e de conhecimento e de aprendizado. Ele, em sua simplicidade, é um homem altamente elegante, mas muito discreto. E também uma pessoa que sempre esteve para auxiliar terceiros. Enfim, ouvir Francisco Sena é um privilégio muito grande. E eu não vou privá-los com a minha falação e fazer com que a gente demore mais de ouvir. com vocês, o meu amigo, Francisco Sena. Bem, você respondeu? Boa tarde a todos. É uma alegria muito grande estar aqui. Marcos, eu agradeço muito o convite. Tenho acompanhado um pouco de longe. É a primeira vez que eu estou aqui nesse auditório, mas tenho acompanhado sempre as palestras dos palestrantes que você convida. e me sinto muito honrado de estar, principalmente, é tão certa, diante de mim. Então, não vou saudá-los individualmente, mas quero agradecer ao meu querido irmão, Eduardo Marese Castro, pelas palavras, pela apresentação. E não só pela apresentação hoje aqui, mas pela apresentação do Marcos, que ocorreu através de você na Associação Comercial da Bahia, pouco mais de um mês atrás. Então, muito obrigado a todos. Nós estamos em torno de uma data que é muito importante para a cidade, que é o seu aniversário. E, nesse período, eu realmente estou procurado para falar um pouco sobre Salvador e até gostaria de sê-lo mais intensamente, porque não é só no aniversário que a gente deve se preocupar com a cidade. E, de quarta-feira para cá, foram tantas as palestras e entrevistas que eu terminei ficando roubo. Então, me perdoe se eu ficar um pouco afônico hoje. Uma coisa que me marcou neste ano foi a situação da cidade. E, pela primeira vez, eu não me senti com espírito de celebração. Aniversário. E, ontem, na Câmara Municipal, quando eu me pronunciei, a convite do querido amigo, que é Pedro Godinho, presidente da Câmara, eu me vesti de cinza e preto. E disse, Pedro, permita-me dizer que eu estou de luto hoje. E quis expressar através da minha indomitária. Eu não tenho o que celebrar. Salvador está sendo destruída num grau tão elevado e tão irreversível que isso me assusta. Agora, a história não perdoa. A história está cobrada de todos nós. E assim foi a minha fala e neste tom. Mas, por outro lado, a gente tem que lembrar um pouco do que nós somos e justamente onde viemos, onde estamos e para onde nós vamos. Porque o importante de tudo é isso. quer dizer, quando se fala de história, o importante é que a gente tira daquilo. Os números, as datas, as pessoas, os títulos, não tem a menor importância. Precisamos ilustrar alguma coisa de conclusiva que a gente possa tirar de entendimento e de útil para o nosso dia a dia e para o benefício de algo que a gente pretenda, que no caso seria transformar Salvador sempre em uma cidade melhor. Eu tenho paixão pela minha cidade. Um orgulho imenso. Sou sotero-qualitano do fio do cabelo a unha do pé. Não tem dúvida. E por isso mesmo sinto quando vejo as coisas caminhadas desse jeito. Não tento Salvador enquanto cidade sem o seu entorno que é a Bahia de Todos Santos e o Rebunca do Baiano. Há uma unicidade muito grande regional e quando se fala de baianidade se fala de Rebunca do Baiano. As expressões culturais que nós vemos o falar, o comer, o se comportar, a religiosidade, a etnia, tudo do baiano como a gente entende que é cantado e reconhecido lá fora. Não é da Bahia como um todo porque a Bahia é tão plural tão diversa mas é o Rebunca do Baiano em si. E Salvador não seria nada e não existiria se não fosse Rebunca do Baiano também. Então, quando eu falo de Salvador eu quero estender esse panorama para esse circuito do entorno que é muito grande. E aí eu volto atrás um pouquinho uma história para a gente poder compreender isso. O Brasil foi dividido em 15 capitaneias da Itália, uma delas de produções. Com o donatário que viveu aqui 10 anos foi morto em 46, 1546. Neste período o Francisco Pedro Agostinho quem mandava no território aqui não era ele, não era o rei, não era ninguém. Era um homem chamado Caramburu Diogo Alves Correia. Diogo Alves Correia foi um náforo português com 17 anos de idade. Conseguiu sobreviver o único sobrevivente de uma franja de uma nal francesa que via piratear para o Brasil aqui no nosso litoral na Bahia de todos os anos. desde 1513 já tinha um franceses pirateando para o Brasil aqui. E ele era um grunete que servia a bordo do norte de Portugal e saindo do porto de São Alô que chegava no hospital sobreviveu e esse personagem foi um personagem tão fantástico que eu queria tanto conhecer melhor a vida dele e me permito gastar um tempinho sobre isso porque eu acho que é um personagem que tem que reviver nessa história de todas as cidades. que naquele tempo onde a média de vida não passava nos 35, 40 anos ele deu mais de 80 anos. Ele chegou aqui com 17 anos praticou a poligamia durante 19 anos até que os franceses exigiram que ele elegesse e escolhesse e indicasse uma das índias que lhe foram dadas como esposas para casar de fato na igreja católica. Ele escolhe a índia Catarina filho do cacique de Itaparica mais referente da região obviamente tinha que casar com a filha do rei e eles são levados a São Malou na França são batizados pelo bispo de São Malou ela é batizada a madrinha dela foi Caterine de Granch esposa de Jacques Cartier descobridor do Canadá olha a importância ela foi batizada por nome da madrinha Caterine na cidade onde batia no estado eu estive com o livro em mãos original e trouxe para Salvador e expus aquilo durante 10 dias com Salvador completou quase 50 anos com nome de Caterine do Brasil então ela não é Catarina Paraguaçu é a Índia Paraguaçu que se tornou Catarina do Brasil foram a Paris e foram apresentados ao meio de França como personagens importantes daquele momento nesse circuito da navegação e tudo mais um ano depois fugiram para o Brasil e ao fugir para o Brasil porque não queriam mais deixar ele regressar eles aqui se instalam na Graça e construam a primeira igreja nossa que é a nossa na Graça ali na história e a partir daí passam a continuar intermediando o comércio do pau brasileiro com os brasileiros quando morre o Donatário o Donatário quando chega aqui na verdade é recebido por ele e o primeiro ato do Donatário foi doar uma semaria oficializar posse territorial aquela guru que é o alto da Graça o Donatário se instalou no ponto da Marra e ele no alto da Graça por dentro o que vai acontecer os franceses continuam peradeando estivam os índios a combater os portugueses Pedro Cotinho morreu com 100 homens aproximadamente perdeu a grande maioria o ano ficou reduzido a 20 portugueses na povoação ele foge até o ponto seguro e o cara do mundo manda buscá-lo do Walter e no retorno ele naufraga na costa de Itaparica em Cachapé e finalmente é devorado pelos índios nós ficamos sem capitão é a capitania estratégica do litoral brasileiro da maior Bahia no centro da costa brasileira qual que é o que passa dividido ao Brasil em dois então o português retona a capitania para si o reino do João III uma estratégia fantástica desapropria a capitania indeniza a família e só paga a organização duas gerações do posto o que até hoje é comum e cria a capitania de sua majestade e como administrar essa capitania entregar a uma terceirização como foi feita antes não nomeia o capitão um borr capitão maior do que os capitães hereditários nomeados pelo rei sem direito a hereditar de idade ou seja um oficial do rei com mandato de quatro anos e dá-lhe o título de governador geral do Brasil monta uma expedição entrega-lhe um dos arquitetos mais influentes da corte o mestre de pedra chamada Luiz Dias que trabalhava com arquiteto do meio era o arquiteto adjunto do rei planeja a cidade que ele quer é assinada uma carta em Almerim na cidade de 18 de dezembro de 1548 que é o tratado de Almerim onde o rei determina ponto por ponto como deveria ser a cidade de estações de defesa de tudo e como se relacionar com os índios como se relacionar com as outras capitanias e o título que Tomé de Souza teria e quem ele deveria trazer e tudo isso está na carta é uma certidão de batismo de Salvador é um documento fantástico que eu publiquei pela Fundação de Guarim com uma tiragem grande e depois não mais reeditava mas algumas bibliotecas ainda tem esse documento pois bem então o que é que acontece o rei quando envia Tomé de Souza para cá primeiro a providência dele manda um emissário Renatão Félix com uma carta assinada pelo rei dirigida aqui em Caramburu é como se a gente estivesse tomando uma bênção a Caramburu olha estou nomeei estou enviando providenci que ele seja bem recebido e Caramburu recebe Tomé de Souza no porto da Barra como dono da terra um anfitrião foi bem então o que é que vai acontecer Tomé de Souza chegando aqui tinha que escolher o sítio o porto da Barra que era Vila do Pereira que é um nome lindo não é Vila do Pereira deixou de ser porto estratégico porque ali era o porto natural então a cidade tinha que ser uma fortaleza Salvador nasceu com algumas finalidades básicas que estão explícitas na carta primeiro fortaleza Salvador nasceu nasceu de povoação grande e forte ou seja Fortaleza Fortaleza de São Salvador então a cidade para a defesa uma cidade militar uma cidade fortificada que como era a defesa naquele tempo tinha que ser uma cidade a cavaleiro cercada por Burária com defesa no seu entorno com baluartes e pontos de estratégia de defesa ao longo do litoral Salvador nasceu com uma fortaleza para defesa e a administração estrada de governo sede de governo geral então ele plantou a primeira praça dos três poderes que é a nossa praça municipal hoje a praça Antônia de Sousa nesta praça está a praça de energia ativa e as ativas do chale parte dos governadores casa de mercadeia e casa da relação e no centro da praça o símbolo maior do poder de governo que é o Pelourinho o Pelourinho não foi uma coluna feita para prender e maltratar os escravos o Pelourinho era o símbolo de justiça enquanto o símbolo de justiça algumas pessoas julgadas poderiam ser condenadas a morte pela forca naquele tempo que era muito comum outras podiam ser condenadas ao degredo outras podiam ser condenadas a prisão outras podiam ser condenadas ao escárnio público e ao açoite e o escárnio público e ao açoite dos condenados era feito no Pelourinho que era o símbolo do governo da cidade na praça da cidade e frente a casa de Câmara e Cadeira esse Pelourinho permaneceu ali todo o século XVI na primeira década do século XVII ele foi deslocado para o terreno de Jesus em frente ao colégio de Jesus permaneceu todo o século XVII no início do século XVIII ele foi para a porta sul da cidade onde hoje é a praça Castro Alves permaneceu todo o século XVIII em 1808 em 1807 em 1807 ele foi transferido para a porta norte da cidade que hoje é conhecida como Arto do Pelourinho e só ficou ali 28 anos até 1135 e logo após a independência então alguns movimentos exigiram populares exigiram a retirada do Pelourinho e ele foi finalmente retirado então ele só existiu naquela praça nos seus últimos 28 anos de existência mas voltando então a cidade a função de governo não governamos o Brasil desde daquele cítio por 214 anos o Rio de Janeiro governou por 197 o Brasil já está governando há 52 anos vai completar no próximo mês agora em abril portanto foi a primeira capital e a mais longa capital da história do Brasil contra a função importantíssima de Salvador além da defesa além do governo administrativa a função comercial Salvador tinha que ser a série portuária o comércio seria a base da economia da nossa região produzir exportar e importar portar e importar então Salvador não produzia quem produzia não é concluído o baiano Salvador era o tributo comercial a série da administrativa a série da defesa e o comércio qual é a vocação nossa do baiano do só baiano do só aeroportano o comércio serviço e comércio prestação de serviço e comércio o só aeroportano não é operário é prestador de serviço e comerciante todo mundo abre uma vendinha na sua porta bota a portanda manda o tabuleiro para a rua faz um complemento depois até uma sacoleira vai na sua repartição em meio de roupas que trazem da Feraguari e assim por diante então essa é a desblocação da cidade e aí temos que um porto a cidade tinha que ser a cavaleiro mais diante o sítio estratégico o português era sábio na escolha dos sítios como ninguém aquele ponto elevado ali na praça principal 70 metros de encosta defesa abrupta defronte ao porto fantástico protegido na maior paia águas tranquilas do outro lado o rio das tripas o rio da Rala depois o rio das tripas que hoje é baixo dos sapadeiros defesa o rio lá da sempre exatamente aqui aqui é a praça principal então aqui é a cadeira também cadê e aqui é onde tem uma levada certa hoje que era comunidade para transporte na cadeira do porto porque a alfândega era triste pois é então nós estamos nós estamos é perdendo o caminho da cidade para a cidade alta na fortaleza na fortaleza você estava na vocação comercial na vocação comercial eu me distraí então não vou botar mais não pode colocar eu só não vou mostrar então veja bem então Salvador desse porto comercial esse porto comercial de Salvador fez com que a plataforma da faixa acontecesse ali é uma faixa de areia então a doação de terras para o comércio era dada assim tantos palmos de terra ao longo da praia e quantos conquistar o mar sempre e aí se promovia os adenos iniciativa privada a igreja o estado e a cidade foi crescendo a cidade baixa sempre é presente constante nós temos níveis sucessivos que do alto se lê perfeitamente através da arquitetura essa evolução essa transformação da plataforma da cidade baixa quarta vocação e quando eu digo quarta não é quarta importância não quarta é na sequência que eu estou colocando pode ser até mais importante ou menos importante ou seja numa quarta vocação a rede de Josué a cidade da fé o clero a igreja católica estava ao lado da corte portuguesa e a igreja católica enviou aqui com Tomé de Souza seis jesuítas chefiados pelo padre Manuel da Nóblia para implantar a fé para catequese gente Tomé de Souza chegou aqui em 29 de março de 1549 a ordem jesuítica foi criada foi criada a partir do concreto por Inácio de Europa entre 1539 e 1541 ou seja menos de uma década da criação da ordem jesuítica e na Itaga eles já estavam aqui em Salvador com Tomé de Souza emissão oficial vejam rapidamente a velocidade que isso até parece inconsistente então em plantação da fé com Tomé de Souza veio um capelão Manuel Lourenço esse capelão era o que rezava a missão era em pleno secular e ele veio mandar o principal com Tomé de Souza então Tomé de Souza manda de imediato assim que ele aporta que escolhe aquele sítio manda de imediato erguer uma capelinha na praia diante das naus para que esse capelão pudesse oficiar mas haviam três naus ajuda Salvador e Conceição Nossa Senhora da Conceição é padroeira de Portugal então a capelinha foi batizada com o nome Nossa Senhora da Conceição é a Nossa Senhora da Conceição da Praia do capelão Manuel Lourenço e os jesuítas construíram a sua sede na sede alta dentro dos muros onde iriam enfrentar o seu colégio a sede da venda e veio uma ordem religiosa para cá e é em homenagem a Deus Cristo irmão da Santa Casa do Jericórdia aqui presente João Pedro Ivo que veio com Tomé de Souza para atender as 14 misericórdia é uma instituição para religiosa ou seja não é da igreja mas está com a igreja porque é católica então é administrada por uma irmandade da qual com muita honra faço parte a Santa Casa se instalou no coração da cidade construiu o primeiro hospital e em consequência o cemitério e o orfanato e tudo mais ia ter sempre e crescendo junto com a cidade a história da cidade se escreve junto com a história da Santa Casa do Jericórdia no século XVI ainda no século XVI quando Salvador tinha entre mil e dez mil habitantes porque na fundação tinha mil no final do século XVI tinha dez mil habitantes para que vieram os benetinos em 1582 os franciscanos os carmelitas em 1586 os franciscanos em 1587 três grandes ordens religiosas então ficam na cidade com a ordem jesuística a Santa Casa os benetinos os franciscanos e os carmelitas porém não esqueci o clérigo secular o que é que acontece dois anos após a chegada do Médio Sul os o Papa de um terceiro publica é dita uma bula uma bula super especulamentante eclésia onde ele cria através dessa bula a Diocese de São Salvador e nomeia o bispo da Pérez de Nascimento e D. João III através de Carta Regia ordena a instalação do Espada e provê recursos de financeiros para que tal coisa acontecesse o bispo chega aqui em 1551 ainda mas não tinha sede a única igrejinha dentro do Muro da cidade tão pequena que ia da Praça Castor da Praça Municipal no entendimento de hoje que era Porta Norte e a Porta Sul era dos jesuitas eles entregam a igrejinha ao bispo passa a ser a primeira cera chamada Céia de Padre e eles partem para além da Porta Norte expandem a cidade além da Porta Norte que ficava no limite da Praça Municipal onde era parcelaria para aqueles que conhecerem onde é a Prefeitura Municipal ali naquela esquina estendem a Porta Norte para o que é hoje o Largo do Pelônia e criam ali um sítio imenso uma praça imensa um quadrângulo jesuíta como é conhecido não é Marcos? que é o terreno dos jesuítos e se instala ali construir a igreja e o seu colégio e aquela praça era a praça dos roguedos e da catequese dos jogos das carnestras cavalhadas e tudo a praça dos jesuítas como são as praças jesuíticas em todo o Brasil e toda a América Hispânica vamos ser trazendo Belém da Cachoeira a Vila de Abrantes um alto de Porto de Cibor Trancoso só pra citar o nosso pois bem então tendo isso o clero se aguarda a presente e o bispo resolve então construir a sua sede imediatamente após a chegada e com recursos buscados da Força ele dá em vista a construção da Sé essa igreja que lamentavelmente foi devolida em 33 em 33 e que hoje é a praça da Sé o belo é a terra da Sé agora tem tem uma memória assim ali ponto é uma escalação de profetas gostando da fundação da igreja foi a maior igreja que o mundo de vez construiu o território brasileiro todas as suas comunidades hoje a maioria de vez já não só apareceu mas possível pelo mundo de vez foi a nossa sede a sede imagem da igreja então esse é o panorama da religiosidade mas uma outra vocação da cidade que é mais importante para a gente entender nós enquanto gente que estamos aqui lidando é a cidade de um ponto de pobre é da formação de um novo povo do novo mundo nós somos um novo mundo a partir dessa não é só o Brasil não é América de parola toda então América como todo não só de parola América é francesa e holandesa mas nós somos um novo mundo então a sede do encontro de povos e culturas eu tenho dúvidas se em algum outro lugar houve encontro tão plural e tão miscigenado de povos e culturas para formar uma unidade como Salvador um porto como disse hoje nessa questão globalizado mundializado portanto aberto para a maior navegação do mundo da maior frota do mundo que era a frota portuguesa que se complicava quando tornou ocidental e oriental toda a África com toda a Índia Calicute Goi lá vai mais China e Japão naquele tempo antes de Japão se fechar o ocidente e a Europa e a América como um todo aqui um porto aberto de ida e vinda um comércio de importação e exportação checada de pessoas de culturas de produtos de tudo nós somos um povo aberto a diversidade nós baianos não estudamos nada nosso paladar aceita tudo eu conheço também não como isso não gosto de coentro só se come coentro na Bahia pimenta mas não come tudo o que você trouxe é de novo o japonês trouxe o sushi o sashimi o baiano come e adora o outro traz a comida mexicana o baiano come e adora porque o baiano culturalmente sempre não é a perna faz tudo porque nós somos plurais diversos aí eu me reporto a um querido amigo uma pessoa que eu estimo muito que é quando ele diz olha quando você for a Bahia se for pela primeira vez deixe atrás de sua porta dentro de casa todos os seus preconceitos e ao chegar lá apure todos os seus sentidos porque lá tudo é exagerado a água é mais forte a música é mais alta chega a ser barulho a comida é mais picante o povo é mais caloroso o abraço é mais forte apure todos os seus sentidos e deixe os preconceitos de lado ou não vá à Bahia ele tem uma terrazão pois bem então esse encontro para a cultura fez com que nós fomos esse fossemos esse povo miscigenado que somos não há quem não seja mestiço na Bahia se não é no santo é na cultura é no comportamento é no falar é no agir é no ser é no crer nós somos isso é por isso que eu sou contra certos movimentos de apartheid que começaram a existir aqui nessa nossa terra e aí eu começo a entender e eu digo sempre uma coisa que esse Augusto refletindo foi Eva Eva apesar de romena e Consuelza da Áustria minha querida amiga já tem mestiçagem na cultura não tem Eva e eu sei que com muito carinho não é? com certeza pois é ele é uma pessoa muito querida e se ouve de uma voz maravilhosa eu estou ali com o seu programa excepcional foi bem aí eu digo sim olha a matemática étnica nossa baiana não é a matemática aritmética que se ensina nas escolas pronto esqueço é 80% da população baiana é negra aí eu digo 80% da população baiana é branca como 20% da população baiana é essencialmente e somente negra 20% essencialmente e somente branca 60% é mestiça para ser mestiço é ser tão negro quanto branco o universo do mestiço pertence para um lado e pertence para o outro ou não seria mestiço se existe 80% de negro entendendo negro e pardo existe 80% de branco entendendo branco e pardo pardo faz parte do pardo essa é a maneira de eu ver e é a nossa riqueza e é a nossa vantagem e é a nossa unicidade na nossa pluralidade porque quantos povos houve encontro no desencontro que não se misturaram o inglês fica muito assim o senhor regulado nos Estados Unidos seria o negro e o branco então a nossa riqueza é a unicidade e a pluralidade é a diversidade é a maioridade sem esquecer a raiz a matriz indígena que está provado em pesquisa em DNA que um terço do povo brasileiro descende de índio pelo lado materno da excelência materna isso começa no início quando o doutor Metsuza chegou aqui em 1549 ele trouxe mil homens homens não trouxe uma mulher mil homens foi inscrição militar para ocupar o território para defender o território para lutar contra conquistar os índios lutar contra os franceses construir a cidade operários e os jesuítas escreviam cartas ao rei nossa majestade nos será tomar para o início de enviar mulheres para apelar com os portugueses é muito difícil o governador conseguir mantê-los na cidade em trabalho porque vivem no mato correndo a carne das índios com a guarda guarda mais castiça do que a minha obviamente mas o sentido era esse e a partir daí a índia e quem não tem um ancestral índia eu tenho a índia vitorina minha antepassada minha tataravó casada com um português que chegou aqui e que se instalou em Pirajuía no litoral continental distante da costa ali defrente da costa oriental de Itaparica e que ela foi convertida foi batizada na igreja católica com o nome de Vitorina e a minha descendência eu venho desse tronco por um lado da família quem não tem o texto da população brasileira tem ou seja mais de 60 milhões de brasileiros tem então é isso e Salvador tem no século XVI a maior parte está em estatística está em documentos Salvador no século XVI era predominantemente ocupada por índios era uma redução indígena era uma catequese reunindo os índios aqui no século XVII é que começa a burguesia a chegada maior dos africanos e dos portugueses e os índios vão perdendo o espaço enquanto índios mas já miscigenados pelo lado marterno porque a portuguesa não casava com a índia mas o português casava com a índia tanto que Caramuru João Alves Corrêa casou com Paraguaçu e se tornou Catalina então isso é um aspecto fantástico que a gente tem que levar em consideração para entender de onde viemos quem somos onde estamos e para onde vamos ou para onde desejamos ir para onde vamos é uma cópia para onde desejamos ir podemos refletir sobre isso foi bem aí a história segue Salvador assim então o que é que o rei de Portugal faz? que providência ele toma? aí a nossa Santa Casa de Misericórdia eu acho que Pedro Ivo não estava lá para organizar isso não mas se tivesse que ele ter organizado muito bem porque ele é um grande organizador e quando ele rege alguma coisa tudo funciona muito bem mas a Santa Casa regeu e conseguiu reunir nas Santas Casas de Misericórdia de Portugal três naus de meninas em idade de casamento órfãos que estavam sob a guarda da proteção da Santa Casa as órfãos de Dona Leandro imagina a chegada do Porto em Junou três mil portugueses hábitos em estado de perigo e assim começou a nossa sociedade ou seja quem é baiano quatrocentão ou descente da Índia ou da órfão de Dona Leandro ou não é quatrocentão pode ser tricentão bicentão mas quatrocentão não é pronto só adocresce progride a cidade no final do século XVI e já não tinha mais muro nada porque o muro era uma paliçada na verdade mas o comércio do Oriente tinha progredido tinha criado comissa os holandeses que não era Holanda porque a Holanda é recente a Holanda foi criada com Napoleão os Países Baixos que reuniam capital grande era o capital misto da igreja católica dos judeus principalmente comerciantes judeus sempre tiveram o ouro do poder do capital é cobiçaram o comércio da porcelana e o comércio do orçamento e criaram duas companhias de treino internacional companhia de agentes orientais e companhia de agentes orientais a companhia de agentes orientais primeira coisa que fez é iam na rota da nau portuguesa teve a nau portuguesa que vinha uma almohada de porcelana da companhia das índias tomaram a nau levaram para o porto de Holanda e venderam tudo a preço de ouro lá e aí passaram a dominar o comércio da porcelana e o do açúcar quiseram dominar a produção do açúcar além do comércio e aí enviaram expedições para tentar tomar a produção açucarista no Brasil o foco Olímpia e Salvador recontrou o baiano então começaram a tentar invadir a baiana de 1599 a 1649 foram 10 tentativas com as holandeses uma teve sucesso para eles esta em 1624 permaneceram umas vezes e meio aqui foram os russos veja bem Salvador quando os holandeses chegaram aqui em Salvador tinha 10 mil holandeses os holandeses mandaram a esquadra com 4 mil soldados 4 mil soldados quando a esquadra chegou e desembarcou no porto da Barra que não tinha ainda o forte mais só tinha um farol não tinha um farol tinha o forte Santo Antônio da Barra lá diante que tinha 4 soldados acho que ele está na 2,9 metros eles desembarcaram tomaram o forte Santo Antônio subiram tomaram a casa de cada guru na graça se você já tivesse lá que eles não tinham tomado o seu apartamento e aí quando eles seguiram para entrar na cidade pela porta sul a justiça tinha chegado a soldadesca correu foi para o mato e largou a arma pelo caminho não levou nem arma porque arma não significava mais nada para eles os holandeses entraram na cidade sem defesa ocuparam tudo saquearam tudo destruíram tudo só não ocuparam uma coisa o convite do carro porque era o fim da cidade a porta norte o caminho que eles seguiam então quem pôde se refugiar se refugiou no comete do carro e o governador e o povo de tropa que ficou criou um quartel de resistência do carro que foi onde cessou a capitulação a reenção dos holandeses e o quartel general dos holandeses foi o mosteiro sul-bento então os holandeses comandavam a ocupação por São Vento os portugueses comandavam a defesa pelo carmo o ovento de São Francisco era dormitório das tropas a igreja da ajuda virou paiol e a sé da mesma forma profanaram tudo mutilaram as margens usavam os cálice da celebração para tomar vírus para eles por exorgias enfim mas aí Portugal nesse tempo estava unido em governo com a Espanha com o Felipe Felipe II de Espanha então entregaram ao comando de um almirante capitão de marco do Felipe Toledo do Jorio espanhol uma esquadra com aproximadamente 12 mil homens vocês vejam olha Salvador tinha 10 mil habitantes os hominenses mandaram 4 mil soldados os portugueses espanhol mandaram 12 mil para retomar a cidade olha se Salvador não fosse tão importante não teriam investido na maior esquadra que cruzou a linha do Equador aquele tempo para retomar a Salvador quando a esquadra chegou aqui não ter se entregado não tinha como resistir a Holanda a companhia das índias ostentais mandou uma esquadra de reforço para cá quando a esquadra chegou entrou pela Bahia de Los Santos a Dom Fradí que já tinha seteado todos já tinham retomado a cidade ela deu meia volta voltou dei gravura dela desenhada pelos holandeses naquele tempo mostrando eles dando meia volta não chegaram em costas primeiro que não tinham o que fazer mais não foram embora mas aí continuaram tentando invadir outras vezes e aí isso foi em 1625 uma retomada e em 1630 disse bem Salvador a gente vai continuar insistindo mas vai ser muito difícil estou tirando conclusão por eles viu estou muito adiantado aí vamos tomar a Olinda que produz tanto açúcar quanto recôncavo tomaram a Olinda em 30 e construíram Recife Recife uma cidade holandesa planejada construída uma cidade portuária baixa com canais com rios é holandesa com arquitetura holandesa com sinagoga e ficaram 24 anos em Pernambuco a saída dos holandeses de Pernambuco se dá mediante guerra de Guarardá e outras mais mas também mediante negociações nas quais um dos grandes intermediadores foi para o Tumbeira onde para os holandeses se retirarem do Brasil em 1754 nós pagamos a indenização a Holanda pelos investimentos realizados em Pernambuco a expulsão não foi por merda a expulsão foi comprada a saída foi comprada aí o que acontece com Salvador a partir daí segunda metade do século XVII os nordeses já expulsos da Bahia do Brasil a economia começa a crescer crescer florescer o Oriente de Améria é tão mais atrativo quanto a América passou a ser e aí começa a se investir aqui na cidade aí a cidade é reforçada em todo o máximo e são construídos edifícios monumentais pela primeira vez porque até essa época os edifícios eram de Taipa Taipa quando eu falo pode ser supapo mas também Taipa do Pilão que é aquela terra pisoada que hoje chamam de sol de cimento que antigamente era Taipa do Pilão a cidade passa a ser uma cidade de Cantaria também até a cidade de Adob o Adob o Adob é um barro seco sol o barro seco sol a Taipa do Pilão é o outro mas também tinha um edifício de Adob e o Adob quando é grande uma tição o Adobão é uma tição pois bem aí a cidade passa a ser monumental em 50 anos Marcos em 50 anos quando Salvador passou de 10 mil habitantes porque nesses 50 anos de guerra Salvador tinha 10 mil habitantes fechou 50 anos com 10 mil habitantes não precisa de 1650 a 1700 passou de 10 mil e 25 mil habitantes nesse período onde a população média de Salvador girava em torno de 17 e 18 mil habitantes será média isso? remato tendo grande conta do que eu tomo Salvador construiu nada mais nada menos só para citar alguma coisinha do que ela construiu teve capacidade financeira e operária de realizar a sede da Bahia porque a sede tinha começado aqui mas concluiu a sede da Bahia a nossa catedral basílica o grande colégio dos jasuitas o grande convento franciscano ampliou o carmo que era pequenino e se transformou do carmo que é hoje o mosteiro de São Bento que era pequenino e tinha se preocupado e saqueado eles trouxeram o maior um grande arquiteto o maior arquiteto que pisou nas terras aqui do Brasil naquele tempo o Macario de São João é arquiteto Macario que chegando aqui se converteu a ordem netina e passou a ser Frei Macario de São João que projetou um grande conjunto do mosteiro de São Bento e que projetou e construiu Santa Tereza que é o museu da Sábia Santa Casa de Misericórdia e a nossa Casa de Câmara e Cadeia que hoje é a Câmara dos Vereadores na Casa Municipal mas não ficou só aí as fortificações todas o forte São Marcelo o forte São Marcelo ele só tem dimensão do que ele é quando a gente entra é uma obra grandiosa havia a ordem expressa do rei que as náus que trouxessem pedra do seu lastro que ele tinha que trazer pedra do lastro para de volta carregada para o Brasil e as pôs açúcar depositassem as pedras no banco de areia ali para fazer lastro para o forte São Marcelo então muito da pedra do forte São Marcelo foi trazida para as naves de Portugal mas e os solares os solares mais importantes e belos da Bahia a arquitetura também mais fascinante que nós temos na cidade é desse período o solar ferrão o solar percol a casa de sete candeeiros a casa de sete mortes a casa de ação dos jesuítas o solar São Damas aquele casalinho que tem ali no Cruzeiro da Vitória e tem a loja HSTM sem querer fazer propaganda na alta esquina onde tinha a decorativa que agora é um centro cultural dos Correios de Calé o que é do 67? a casa de Gregório de Matos que está ali em frente no Cruzeiro de São Francisco nesse período fez conta a nova alfândega ampliação do porto a alfândega que era na cidade alta passou a ser na cidade baixa construiu-se a casa da moeda passou a ser moeda de ouro e prata aqui na Bahia na praça municipal e nesse período com essa população pequena viviam expoentes expoentes como universais Padre Antônio Vieira o maior adorçado da língua portuguesa Gregório de Matos o maior ador profano da língua portuguesa que grandes escultores os beneditinos com aquelas escultores maravilhosas e de cerâmica que estão lá no Museu de Atsap que ele mostrou em São Francisco vejam o que se transformou o Salvador no século XVII uma neca aí eu digo foi a Dubai pra aquele tempo entramos no século XVIII e no século XVIII o Salvador se transformou se transformou no século XVIII na maior cidade do mundo no hemisfério sul só tinha uma cidade no hemisfério sul que competia com Salvador Lima capital da América Espanhola que era a mesma latitude de Salvador um ano no Pacífico outro no Atlântico Salvador e Lima mas mesmo assim mas mesmo assim em Salvador tinha uma população maior do que a irmã nesse período e pra que ocorreram artistas portuguesa como José de Alquim da Rocha o grande mestre da pintura baiana que criou a escola que trabalhou o século XII eu fiz um levantamento quando eu comecei a trabalhar nessa área essas coisas a gente aprende lá em banco de escola na escola da régua e comparsa é fundamental fazer faculdade ter o seu docom é fundamental mas aí não pode ser libertário tem que buscar na vida lá fora ampliar seus conhecimentos que não precisa ter também com a organização também é importante mas na vida prática a gente tem que correr atrás eu fiz uma pesquisa na arquidiocese e vi que no século XVIII se construiu em média uma igreja a cada ano meio em Salvador ou seja não é que terminasse um ano e meio se você pegar todos os que foram construídos e dividir dá uma média de uma para cada ano meio igrejas do porte da concessão da praia da vitória essa atual da graça atual da piedade da igreja de São Francisco da arte de São Francisco da do Balqueirão da do Pássaro do Centro Grande do Carmo Bonfim Penha só para citar algumas que foram tantas para chegar em torno de o que? 60 para 70 igrejas um canteiro de obras se vivia igreja não igreja era referência religiosa se construiu tanta igreja é porque construiu tanto solar e tantos bares a cidade cresceu saiu dos bolos a muralha desapareceu Salvador cresceu o porto cresceu então Salvador se transformou numa nova ordem do seu tempo mas Salvador em meados do século XVIII com todo esse desenvolvimento foi apalada por um terremoto violentíssimo mas apalada profundamente eu estou desculhoso né o terremoto que aconteceu em Lisboa ela não foi destruída foi apalada por um terremoto que aconteceu em Lisboa que destruiu Lisboa em 1755 o terremoto destruiu 90% dos edifícios de Lisboa com resabamento tsunami incêndio que matou 20% da população da cidade o rei só não morreu com a família real porque eles estavam na casa de campo casa de campo não estava no centro da cidade até hoje tem vestígio de Lisboa o povo que sobreviveu de Lisboa é Castelo de São Jorge a Catedral de Lisboa o povo que existe hoje que você tem lá tudo mais foi reconstruído no século XVIII Lisboa é uma cidade hoje no século XVIII e o único registro pictórico que existe no mundo da Lisboa com suas vistas com seus edifícios anteriores ao terremoto está retratado nos azulejos da Ordem Terceira de São Francisco aqui em Salvador olha que relíquia histórica nós temos aqui que Portugal faz isso para ter foram restaurados muito mal restaurados o técnico da fundação Carlos Turpe que nunca vi uma geração tão infame plantaram fizeram a exposição lá lançaram um livro fantástico fizeram o livro foi todo histórico de novo foi uma restauração pôs de que fizeram enfim chegaram que eram os melhores técnicos do mundo e fizeram o trabalho um pouco aqui aí Salvador perdeu a construção de capital quem ia construir Lisboa o ouro do Brasil o ouro produzido aonde em grande estrada nas Minas Gerais por onde saiu o ouro das Minas Gerais para Portugal e pelo porto do Rio de Janeiro Rio e Paraty que é Rio de Janeiro estrada real o que é que acontece a capital é transferida para o Rio de Janeiro o Rio de Janeiro tinha a população dez vezes menor que a de Salvador mas era estratégica a segunda metade do século XVIII o Rio é capital cresce enquanto capital mas Salvador continua durante todo o século XVIII como a maior cidade do Brasil um porto importantíssimo riqueza o século XIX vai gerar um outro acontecimento que é a chegada do real Brasil duas grandes revoluções apalam o mundo ocidental a revolução industrial escala de produção crescimento das cidades esse comércio de abacado de venda e busca de mercados o Brasil como mercado consumidor e outra revolução são as suas das ideias da liberdade igualdade e fraternidade do azul vermelho e branco da esperança e caridade a trilogia maçônica não é? tá errado? então nós temos as duas revoluções e a chegada da família real aqui tudo se transforma o Brasil já tem sem liberdade independência é valendo ele foco é isso nós temos no final do século XVII no final do século XVIII 1798 a revolta dos alfaiates o enforcamento e esquartejamento deles na Praça da Piedade em 1799 quatro mártires e um fugido tivemos depois outra revolta do movimento no Brasil inteiro mas essa nossa foi muito importante e só não são heróis nacionais porque foram negros se Tiradentes fosse negro eu não seria herói nacional então aqui tivemos quatro mártires o ideal da revolta dos alfaiates era libertar o Brasil de Portugal procurar a república pagar salários justos abolir a escravidão o ideal da Confidência Mineira era combater a elevada cobrança de impostos do ouro nas Minas Gerais qual o ideal mais nobre aqui quatro mostros enforcados e esquartejados lá ninguém conhece a nossa revolução no Brasil a Arteira Dentes ela é nacional sabe por quê? porque boliu com o bolso com o fisco não foi? então nós estamos então entrando no século XVIII e Dom João VI quando vem com a família real passa pela Bahia essa história eu não vou contar porque diante do Dr. Eduardo Moraes de Castro eu me agrego que é o grande expert mestre nisso e anfitrião da celebração dos 200 anos que fez uma belíssima celebração com publicações com festividades solididades com tudo que se pode imaginar na setor comercial na Bahia que é fruto desse episódio com a abertura dos portos e tudo mais então os portos são abertos o comércio estrangeiro e nós vamos ter um governo na Bahia que foi um governo revolucionário de mil a família real se instala no Rio de Janeiro chegam da noite pro dia no Rio de Janeiro cerca de 20 mil pessoas e em 24 horas o Rio passa a ser mais populosa do que Salvador então Salvador deixou de ser a maior cidade do Brasil na data da chegada da corte no Rio de Janeiro até a chegada da corte do Salvador era ainda bem maior do Rio de Janeiro em população e economicamente também mas Dom João VI pra mim foi o maior estadista que passou pelo Brasil nós temos uma dívida de gratidão e reconhecimento imensa com esse soberano nossa independência não se deve a Dom Pedro I coisa nenhuma se deve ao pai o pai preparou o Brasil transferiu a corte ele roubou o Brasil a condição de reino unido transformou o Rio numa capital metrópole sede de reino criou instituições abriu os portos do Brasil ao comércio estrangeiro trouxe a biblioteca régea pra cá criou faculdades adimente na Bahia direito em Recife em São Paulo para as artes no Rio de Janeiro trouxe a lista artística francesa criou a imprensa nacional criou o banco do Brasil criou estrutura para o Brasil se tornar independente deu asa cobra quando o Napoleão morre e ele é ameaçado de ser destronado em Portugal pelo Dom Miguel ele teve que voltar para retomar São Coroa o Portugal ainda mais teve uma mulher que contou na Calota Joaquina que era como dizia naquele filme o inimigo dorme ao lado eu acho que nem estão ao lado porque ele já dormia que a manchete parada um pouco tanto ao lado ela era filha do rei Carlos Guimble de Espanha e tramava contra o marido porque queria ser a raia regente mas com a formosura que tinha bem que podia ter sido não bem então o que é que nós vamos ter ele retornando a Portugal Dom Pedro aqui ele deixou como recomendação o filho o Brasil está em via de separação e quando perceber que isso vai acontecer de fato tome isso para si o faça e ele o fez não grito a margem do Pira ele se dar com a soberania reconhecida a nível internacional numa carta assinada num documento assinado no dia 15 de novembro a data de dependência do Brasil dia 15 de novembro não é 7 de setembro não de 1825 onde assinaram Portugal Brasil Inglaterra e Áustria por que os quatro assinaram porque Portugal interessado Brasil interessado a Inglaterra muito mais interessada porque Portugal estava ligado com laços de dívida com a Inglaterra e para que o Brasil se tornasse dependente o Brasil teve que indenizar pagar a Inglaterra toda a dívida que Portugal tinha contraído com ela em ouro e à vista eu não sei se foi um milhão e quatrocentos milhões ou um milhão e quatrocentos mil libres exterlinas naquele tempo e Portugal exigiu a indenização pela perda do território de seiscentos milhões ou seiscentos mil era nessa proporção libres exterlinas então nós pagamos a Portugal pagamos a Inglaterra mas o maior império da Europa continental é o austro-húngaro mas quem era a filha do imperador da Áustria a princesa de Poldina imperatriz do Brasil nossa mais do que querida consul da Áustria Eva Dari a Áustria tinha interesse que o sangue imperial brasileiro de fato consolidado fosse descendência austríaca Habsburgo pronto mas antes Portugal através da construção do porto tinha tomado a decisão estratégica de enfraquecer do Pedro e reduziu ele somente ao domínio do território do sudeste brasileiro e dividiu o Brasil em cinco regiões administrativas uma delas em Salvador e mandou para aqui quem? o general Luiz Inácio Madeira de Melo que chegou aqui passou a ser o governador das armas da cidade em 1921 e aí tivemos a luta pela independência da Bahia o 2 de julho de 1923 a gloriosa luta que não foi independência da Bahia foi independência na Bahia que consolidou a independência do Brasil e como outras tantas como Pernambuco e outras Piauí teve luta também e outras províncias mas a mais importante a mais sangrenta a mais decisiva foi a da Bahia aí sim o Brasil esteve consolidado a independência pronto eu tenho um minuto para as despedidas e exatamente vou cumprir e deixo isso no ar termino com o 2 de julho na expectativa que a gente um dia oportuno quem sabe possa retomar a partir dali muito obrigado a vocês pela atenção pelo carinho a Consiste a Marcos e parabéns a Salvador que é o seu aniversário na esperança de um por vir melhor muito obrigado pelo carinho como sempre fazemos vamos agora cinco pés algum voluntário não sei se todos vão me ouvir agora parabéns pela apresentação meu nome é Marílio Matos colega de vários dos presentes aqui eu queria saber o que você acha voltando para nosso luto de Salvador de alguns audidores e também de um site que fala de Nossa Salvador e eu achei muito interessante e queria saber por falta de informação se você conhece o que você acha desse resgate da cidadania para a cidade de Salvador não conheço mas tenho conhecimento de vários movimentos que estão acontecendo nos subterrâneos para resgate disso e lhe digo que estou fazendo parte também de alguma e acho que isso é muito importante porque é da crise que se gera algo no novo e acho que alguma transformação boa virá por isso que eu usei uma expressão quando entrei na Câmara Municipal para fazer o meu pronunciamento ontem eu concluí dizendo assim não vou proceder como Dante Alighieri se colocou na Divina Comédia quando disse àqueles que entravam no inferno deixe lá fora toda esperança àqueles que aqui entram eu entrei aqui carregado de esperança porque acredito no futuro qual é a real história do DIC o DIC do Tororão que foi dos holandeses o DIC dos holandeses era abaixo dos sapateiros o Rio da Estripa do Rio da Vala ele nasce tem duas nascentes na colina do Mosteiro de São Bento essas nascentes se encontram na Barroquinha que formava um grande charco e da Barroquinha escoavam pelo vale que é abaixo dos sapateiros este é o Rio da Vala que passou a ser chamado depois de Rio das Trifas pois bem esse rio ele circula toda a face oriental da cidade de Salvador então para a defesa da cidade ocupada pelos holandeses para que os portugueses não atravessassem com seus espanhóis por lá eles refresaram o Rio das Trifas ali mais ou menos no fundo da Roça do Carmo um pouquinho onde chegar ao Carmo porque o Carmo estava ocupado pelos holandeses mais ou menos ali perto da rua do Alvo e transformaram daquele ponto até a Barroquinha um grande dique ou seja água represada que depois os portugueses gaberam a represa o dique do Tororó é fruto de quatro nascentes naturais e era muito maior duas ou três vezes maior do que é hoje ele se estendia e ia até roadeia uma doutra e então ele tem um braço que recebia abastecimento do Rio das Trifas ele deságua do Rio Vermelho que agora está sendo coberto na Vasco da Gama ele se estendia até o Coqueiro da Piedade onde hoje a estação da Lapa é natural é assente natural ou seja é um rio é um dique que só se chamar dique propriamente porque tem algum trechinho ali que se fez uma canalização para escoamento dele mas é uma lagoa natural e muito bonita por sinal eu ontem vi um quadro eu ontem vi uma pintura que eu estou aqui fazendo minhas contas para ver se eu posso acompanhar que estão fingindo na cara do que eu ela vale de Bustamante sai em 1936 onde ele pintou o dique do Tororó em 1936 com o bonde passando e o trilho junto da margem do dique e toda a linha dos mil do bonde ali o bonde passando ao lado do dique Tororó e na margem do dique as baianas lavando roupa o quadro é lindo mas o proprietário quer mais caro do que ele vale é sempre uma alegria muito grande assistir de prazer e a que consiste em dar para o nosso próprio doutor aí você tem que dar um show você é um dos nossos mais queridos intelectuais você é arquiteto professor urbanista falou bastante aí do passado da cidade como você vê o desafio que o Salvador enfrenta diante dessa verticalidade tendo Salvador uma península e esse tráfego cada vez mais apertado já tem 40 minutos do evangelho para aqui então como você vê Salvador diante desses visitativos nos próximos 10, 15, 20 anos desastroso muito mais do que qualquer um de nós pode imaginar porque a arquitetura ela é muito permanente para o edifício deixar de existir ao longo do tempo demora muito muito só por razões muito específicas e quanto maior e quanto é difícil com 30 a 40 padrinhos como estão fazendo mais permanente ele vai ficar então Salvador está perdendo sua relação com a paisagem o seu clima está mudando a mobilidade urbana praticamente hoje é caótica nós estamos vendo uma cidade que foi planejada planejada por Mário Léo Ferreira com vias com caixas de vias daquele tempo o próprio está acontecendo 400 mil habitantes hoje com 3 milhões de habitantes onde só tinha automóvel aqueles abastados que importavam carros e que você sabia quem era o proprietário pela placa você reconhecia na cidade e que os edifícios não tinham garagem então o que está acontecendo em Salvador é o absurdo dos absurdos se a gente não tomar atitude enérgica imediata vai ficar uma cidade insustentável Gilvan olha eu graças a Deus eu tenho viajado conheço outros lugares eu não conheço um processo tão desastroso quanto o que está havendo em Salvador no momento senhor passa pra ele boa tarde meu nome é Luiz Carvalho existem é uma honra estar aqui as pessoas apareçam em escritura e também partilhar com o pessoal que está com o Cício o nosso presidente da Associação Comercial o Marcos Meirelles o Eduardo o nosso amigo Gilvan não poderia também deixar de me congratular com ele pela presença mas eu gostaria de saber basicamente se existem quatro templos importantes na ilha de Itaparica que é a igreja do nosso senhor da piedade a igreja de São Lourenço que tem meu nome por coincidência a igreja de Santo Antônio dos Navegantes e a igreja matriz do Santíssimo Sacramento qual a importância desses quatro templos para a difusão da religiosidade cristã para digamos para o hemisfério sul e basicamente para Bahia e para o Brasil você sabe que Itaparica já foi a capitania hereditária sim de Dom Antônio de Ataíde capitania foi uma capitania hereditária o Brasil teve 15 capitanias mas a da Bahia todos os anos foi subdividida em mais duas capitanias a do Paraguaçu do Dom Duarte da Costa do filho do Dom Duarte da Costa e a de Itaparica do Antônio de Ataíde pois bem então Itaparica sempre teve uma importância muito grande em relação a Bahia em todos os aspectos a religiosidade sempre caminha à frente ela não vem a reboque ela vai à frente a igreja católica sempre foi desbravadora catequizadora colonizadora então essas igrejas são importantes São Lourenço é das Rádio Antiga Santo Antônio de Velásquez também não é isso não sei que estado agora mas eu estava se arruinando aquela e aquela de Vera Cruz que é uma ruína com várias gamelheiras a matriz de Itaparica é uma das mais belas matrizes que nós temos que agora foi envolvada um pouco tempo atrás com várias imagens lá e tudo mais a importância dela é como a importância de todos os sítios onde a igreja católica está presente nem mais nem menos mas em termos de arquitetura são joias de arquitetura todas elas a igreja de São Lourenço tem um historiador aqui na Bahia chamado Waldir Oliveira que lhe diz um amigo confrarte da academia que ele fez um estudo muito grande sobre a devoção de São Lourenço que é uma opção muito interessante pouco estudada aqui se quiser conversar com ele vale a pena já que se interessa tanto por isso vale a pena vale a pena vale a pena depois posso passar o contato dele ok obrigado como alterar como alterar por que que existe a frase uma verdade intelectual que o baiano gasta dos centos para não deixar a audiência como é que você explica claro a pergunta também que entra para tantos outros como fazer para mudar como é que nasceu esse ranço que nos atrapalha tanto olha aí eu não sei explicar eu só sei confirmar quem existe existe é como de outro não creio das curvas quero que elas elas haem não sei a origem disso de fato há pouco mas dou testemunho disso e que sou vítima disso há pouco então cadê você e aí todas as áreas não é só na área econômica não há pouco nós estávamos conversando essa empresa foi construída assim aberta de uma forma proposital porque nada é mais rápido dos nossos olhos e eventualmente usamos as salas de raminhão você quer falar então você está me contando lá alguma explicação é perigoso mas o que é perigoso professor esse estimulamento da turma aqui para mim é inesperado mas não sei se isso é verdade mas me foi colocado três conceitos básicos que o homem tem um desejo ambição e inveja desejo seria aquilo normal que todo mundo tem vem de criança até adulto a ambição aquilo que a pessoa observa no outro de uma forma positiva e tenta acompanhar de uma forma que é uma coisa também boa você se mirar eu gostaria de ter o conhecimento que o professor Sena tem vou me debruçar no livro para tentar acompanhar o conhecimento isso é uma coisa boa mas em vez de uma coisa ruim é aquilo que a pessoa não quer que o terceiro tenha aquilo que a pessoa não pode ter e é um sentimento ruim e foi colocado de que isso vem da consequência da escravidão nós tivemos 300 anos de escravidão e que ao escravo só era permitido a ele ter a terceira opção que era não se sentir bem que o terceiro estivesse aqui porque não podia ter já que o único desejo que o primeiro era a liberdade que levou 300 anos para ter a missão de terceiro também era uma coisa difícil de existir então talvez isso fosse arraigado pela força com que a escravidão teve no nosso estado foi a explicação que eu dei para o faz sentido faz sentido bom o fato é que nós temos que alterar isso porque isso tem sido uma grande âncora com certeza no mundo empresarial eu quero agradecer a todos pela presença pelos alimentos vou pedir que mais uma mais um dos membros da nossa equipe feche o evento entregando uma pequena lembrança para Francisco pedindo a mais cada vez temos mais pessoas mas eu não me lembro que na nossa sede nós temos feito um evento com tantas pessoas e sempre registramos isso com uma foto que agora nós vamos ter que fazer milagres Zé, Jorge como sempre fazemos vamos encostar lá nesse mel você depois vai fazer as mães da casa foi muito bem por favor boa tarde a todos tenho que passar a mão nosso palestrante Francisco Sena essa lembrança e deixar uma reflexão para todos que diz não podemos mudar os erros do passado mas podemos fazer hoje para mudar o nosso futuro bom obrigado bom bom sejam todos bem vindos ao quinto lanchinho que nós realizamos esse ano e o número 263 bastante trabalho sabemos isso né gente vamos lá Luizete que nós vamos lá vamos lá